Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um pedalzinho um pouco quanto diferente do que nós já vimos nesse canal. Será um pedal mais família. Agora tem ali atrás a Brutinha que está acompanhando a gente. Agora aqui a gente está seguindo o sentido a Rodovia Norte-Sul em Macaé que é sempre o nosso início de pedal. Fiquem ligados nas dicas que eu vou passar para não se perderem assim da entrada do local. Que é bem fácil de achar, mas algumas pessoas costumam se perder. Nesse momento estávamos na lateral do Vale dos Cristais, na Rodovia Norte-Sul, acompanhando o trilho de trem seguindo o sentido Rio das Ostras. Logo após o radar e ponto de ônibus, viramos à esquerda, sentido Rodovia Amaral Peixoto. Como nós estamos em região litorânea, uma coisa que a gente tem que acostumar aqui, que é via de regra, é que o vento é normal para a gente. Nesse momento estávamos com rajadas de 40 km horários de vento contra. Para quem se pergunta como eu sei a velocidade do vento, basta baixar o aplicativo UAV Forecast. Link na descrição do vídeo. Continuando a Rodovia Amaral Peixoto, seguiremos passando pelo terminal Parque dos Tubos. Passando a patrulha, que divide Rio das Ostras e Macaé, nós continuaremos seguindo pela Rodovia Amaral Peixoto, sentido Rio das Ostras. Mas calma aí, tá? Apressadinhos? Se bem que vocês estão com família, devem estar como eu carregando aqui, ó, os seus 12 para 13 kg. Então, vão bem devagar, pelo acostamento, na hora de pegar a pista de asfalto. Lembrando que vocês estão com um bem muito precioso aí com vocês. Saindo do retorno do Alphaville, vocês vão pegar uma pequena descida aqui pelo acostamento, sentido Rio das Ostras. E, em seguida, vocês vão subir no Posto Shell. Aquele posto bem ali na frente, ó. Chegando no Posto Shell, vocês vão pegar essa subidinhazinha aqui gostosa de Paralelepípedo e começar a aventura nessa pistinha de terra. Começamos aqui a nossa primeira subidinha, né, gente? Terminamos ali o Paralelepípedo. Muito cuidado, a gente tem vários moradores aqui e também o pessoal que opta por esse local, que é um tanto quanto reservado. Continuando o passeio, vocês vão chegar numa bifurcação e vão ver uma placa, Minigolf. Sigam sentido Minigolf. Não, nós não estamos indo pra lá. Mas é caminho de pra onde a gente está indo. Logo depois vocês vão encontrar mais uma subida. Chegando ao topo da segunda subida, você vai notar que tem um pequeno tobogã aqui à frente. É pra lá que a gente vai. A partir daqui fica difícil de esconder o local. A brisa do mar pode ser sentida na pele. Seremos então recepcionados por esse túnel natural e ouviremos a orquestra do mar. Eu particularmente adoro esse cantinho. Venho sempre que posso com a minha família. O que mais gosto é que mesmo em alta temporada ele continua sendo um local reservado. Meus queridos, já tem um tempo que eu não puxo a orelha de ninguém. E eu gosto muito de chamar pelo menos esse local aqui do quintal da minha casa. Eu não sei vocês, mas eu costumo deixar lixo no quintal da minha casa. Então meus queridos, vamos fazer desse local aqui o nosso quintal. Todo o resíduo que a gente gerar aqui, vamos levar de volta com a gente. Lembra aquele posto de gasolina lá na entrada? Lá na avenida, na Amaral Peixoto. Então, lá tem um latão de lixo imenso que a gente pode descartar tudo que a gente gerar aqui. E a Mãe Natureza vai agradecer com certeza nos agraciando sempre com essa vista maravilhosa. Mãe Natureza No vídeo aqui em cima no card eu mostrei para vocês como chegar até a Praia das Pedrinhas, que fica lá embaixo. Está indo aquela defender para lá agora, vocês devem estar conseguindo vê-lo ali. E aqui nós estamos no Balneário das Garças. Esta praia fica entre a Praia do Mar do Norte e a Praia das Pedrinhas. Lembrando que aqui nós estamos em Rio das Ostras e não mais Macaé. Apesar de ser pertinho, nós viemos de Macaé. É território de Rio das Ostras. Como nem tudo são flores, né? Você começa a ver aquelas pessoas que perdem um pouquinho o ritmo do pedal e ficam assim, gente. Morrendo. Olha a cor da pele da pessoa. Vermelha, pimentão. Tonsada pra caramba. Está vendo? Só pensei em bolo, só pensei em bolo. Mas, falou em bolo, gente. Cofuras da Lili. Link está aqui embaixo para vocês. Agora vem aquele momento que eu sempre falo para vocês, né? Que, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Gente, para retornar a gente escolheu o mesmo caminho de venda, então eu vou deixar a mapa de guia para vocês.